OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 21 DE MAIO O TÍTULO DE HOJE É DESCANSO LEITURA BÍBLICA DEUTERONÔMIO CAPÍTULO 5 DO VERSÍCULO 12 AO 15 Versículo-chave No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3 Às vezes, pensamos que trabalho e descanso são atividades exclusivas ao ser humano, mas a Bíblia deixa claro, praticamente desde a primeira página, que Deus também trabalha e descansa. É claro que o Senhor não se fatiga, mas o fato de ter separado esse dia indica a importância que lhe dá ao repouso. Assim, embora seja uma ordem divina, a instituição do dia de descanso é um dos grandes presentes de Deus para a humanidade. Várias vezes, ao longo das Escrituras, Deus indica o significado desse dia para o relacionamento do ser humano com o seu Senhor. Mas temos dificuldade de entendê-lo. Veja o que diz Isaías, no capítulo 58, versículos 13 e 14. É o Senhor quem fala. O destaque é nosso, para enfatizar o propósito real desse tempo de repouso, honrar a Deus e demonstrar nossa dependência dEle. É comum ver, inclusive, filhos de Deus preferindo usar esse dia para atividades de lazer ou até trabalho. O Senhor nos deu seis dias por semana para ganhar nosso pão, cuidar dos afazeres e da manutenção do nosso ambiente de vida. Assim, espera que dediquemos nosso descanso para cultivar de forma especial o relacionamento com Ele e com o seu povo, a Igreja de Jesus. Ler sua palavra, orar, adorá-Lo e ser-lhe grato. Trabalho não é castigo. O ser humano já trabalhava antes de ser expulso do Jardim do Éden. Então, depois de tantos benefícios recebidos de Deus como consequência de seis dias de trabalho, façamos do sétimo dia um dia de descanso, louvor e gratidão ao Senhor. Tu nos criaste para Ti, Senhor, e nosso coração não encontra repouso até que descanse em Ti. Agostinho Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias.